Olá, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a sétima reunião da comissão senadora. Olá, poupar, planejar, evitar dívidas, aprender a cuidar do dinheiro desde pequeno, já na educação básica. Ou seja, preparar crianças e jovens para gerenciar as finanças de forma consciente na vida adulta. Projeto de lei no Senado quer incluir a administração financeira como conteúdo obrigatório nos currículos escolares da rede pública de ensino. O tema foi discutido na Comissão de Educação do Senado. Consumo desenfreado, compras por impulso, armadilhas do crédito fácil. É preciso aprender a lidar com as dívidas, saber o que está contratando, mas também como investir. Várias escolas do país já trabalham a educação financeira em sala de aula. Não tem como dissociar educação financeira de uma educação para o consumo. Tanto assim, que após a crise de 2008, a própria OCDE e a ONU editaram manuais de proteção aos consumidores, onde, nesses manuais, o primeiro item é exatamente da necessidade de uma educação financeira. Qual é o seu sonho? O seu sonho tem nome, valor, tudo tem um preço. Se você vai comer uma pizza comprada no supermercado, ela custa um valor. A mesma, talvez a mesma pizza não, mas o mesmo componente da pizza na padaria, ela tem outro valor. E se ela for numa empresa de marca, ela terá um outro valor. Então, depende da sua escolha. Você dá a informação, mas com a falta de uma base educacional, ele não consegue processar essa informação. Então, não adianta só dar a informação. A informação é muito pouco, porque ela tem que ser precedida de um processo educacional. Quando se fala em dívidas, estresse, dor de cabeça para muita gente. E com a má administração dos recursos, vem a inadimplência. E você sabe a diferença entre endividados e inadimplentes? O endividado não quer dizer inadimplente. O endividado é que está com comprometimento de sua renda. E o inadimplente é aquele que já deixou de pagar três parcelas de qualquer comprometimento que ele tenha. Essa questão do endividamento, do superendividamento do cidadão. Cada vez mais, ele busca outros empréstimos, busca outras formas para complementar a sua renda. E termina entrando numa bola de neve. Não sabendo diferenciar o que é o peso, o custo dos juros. Então, se não tem esse planejamento pessoal, familiar, ele termina o quê? Entrando em endividamento. Não sei se 100%, mas pelo menos 80% dos professores estão endividados. Como muita gente, né? Endividado. Então, inadimplente, mas estão endividados. 70% dos servidores públicos estão superendividados. Nós, trabalhadores de educação e serviço público, somos 4 milhões. Então, se aplicarmos isso, 2,8 milhões podem estar superendividados. Eu vejo que esse tema, ele tem que estar aqui exatamente na Comissão de Educação, porque nós não vamos resolver os problemas financeiros das famílias brasileiras se nós não começarmos pela educação. E é de educação que se trata. Então, vamos conhecer o projeto de lei que está sendo discutido no Senado. A proposta altera a LDB, a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, para incluir a educação e a administração financeira de forma oficial nos currículos da escola básica, ou seja, educação infantil, ensinos fundamental e médio. Então, o que acontece? Nós temos aí algumas escolas aplicando, outras não. O professor de matemática muitas vezes consegue, outras vezes não. Mas nós temos uma realidade. Ou seja, o projeto do senador é muitíssimo importante para que a gente traga a atenção do que está acontecendo. É impressionante. Isso gera problema psicológico, isso gera descontrole. Então, nós estamos cuidando de uma população para melhorar a cidadania. Quem entende da educação são os educadores, são os pedagogos. Tem que estar na educação, na matriz curricular. E veja o que a ONU ainda pede. Ela fala, com relação à moradia, onde é que está o maior grau de endividamento das famílias do mundo inteiro hoje? Moradia. Mas elas não conseguem diferenciar hoje no Brasil uma família. Não é uma família de baixa renda. Nós estamos falando de uma família com curso superior. Ela não consegue diferenciar o que é um contrato com cláusula de hipoteca com um contrato de alienação fiduciária em garantia. Nós acreditamos que a educação financeira ajuda, sobre maneira, o cidadão a ter uma qualidade de vida e evitar outros problemas de ordem psíquico e econômico e pessoal. A educação financeira envolve a educação para o consumo. Saber lidar, saber falar com esses consumidores e que eles saibam entender a diferença de um contrato com o outro. Porque quando eu dou conhecimento a ele, eu estou empoderando esse consumidor. Ele vai fazer escolhas mais racionais no mercado, que é, em outras palavras, o que pede a educação financeira. Pois é, cuidar do dinheiro e quanto mais cedo, melhor. Mas a educação financeira não é um tema novo. Desde 2020, ela está prevista como norma da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Documento que orienta a construção de currículos em escolas do país. Na BNCC, nós temos já a educação financeira e, inclusive, a educação tributária como tema contemporâneo transversal. Eu entendo a proposta que ela é justamente de pegar o que está na BNCC e dar um destaque. Talvez um técnico diria que é uma matéria prejudicada, porque já existe essa previsão nos normativos vigentes. Mas eu entendo a proposta que ela simplesmente visa botar uma lupa em um dos temas transversais contemporâneos para fazê-lo, de repente, adquirir uma dinâmica, uma magnitude que hoje não se encontra de fato. No Distrito Federal, nós temos já, desde 2006, uma lei que institui o programa de educação financeira para que sejam implementados nas escolas de ensino fundamental. Com a aprovação da BNCC, essa trouxe diretrizes para que estados e municípios elaborassem os seus currículos. E aí, neste momento, inserimos, dentro do componente curricular de matemática, diversos objetivos de aprendizagem em todos os anos e séries que contemplam, portanto, a educação financeira. A escola particular, de certa forma, no Brasil todo, já tem esse tema de forma transversal em seus afazeres, nos seus diários, no seu dia a dia escolar. Seja por meio de projetos ou por meio de conteúdos dentro da disciplina de matemática, ou mesmo de uma forma meio que isolada. Algumas escolas têm quatro aulas de matemática e uma de matemática financeira. Mas, de alguma maneira, as escolas particulares já contemplam, de forma transversal, esse assunto de educação financeira, porque consideramos essencial para a vida e para a formação do indivíduo e essa forma tão integral que nós fazemos. Você ouviu aí, obrigatória, mas como tema transversal. Muitas dúvidas e discussão. Primeira consideração, senador, à proposta é que consideramos acertada trabalhar o tema de forma transversal. Isso nós consideramos essencial e importante dentro da educação básica, porque temos alguns projetos de lei que tratam temas específicos como nova disciplina. E como nova disciplina, sabemos das dificuldades que enfrentamos nas redes de ensino. Nós concordamos que, de fato, sim, é uma temática importante que deve ser trabalhada como tema transversal, sim, mas não como um componente curricular. Permita-me, senador, falar um pouco do lugar da presidência da Câmara de Educação Básica que eu ocupo no Conselho Nacional de Educação, trazendo aqui sempre uma preocupação dos conselheiros, que é igual a Fátima colocou, como também o Heleno colocou, como a Edis colocou, que como disciplina nós não teríamos mais condições de acrescentar, mas que concordamos plenamente com o texto apresentado por Vossa Excelência nessa proposta, que seja, sim, um tema transversal. Nós todos concordamos com a ideia de que, realmente, educação financeira precisa ser trabalhada nas escolas. No entanto, nós não concordamos com a ideia de que isso seja uma disciplina inserida no currículo. E se formos fazer os reportes que a cada momento nos aparecem, ele vira uma colcha de retalhos e não uma colcha de tricô, como ele deve ser. Eu quero concordar com a Fátima, quer dizer, realmente, como disciplina, a gente não tem como concordar, a gente tem, acho que, mais do que 20 PLs sugerindo disciplinas novas, e a escola tem que ensinar a ler, escrever, a fazer conta, e se a gente jogar tudo que a sociedade tem de torto dentro da escola, a gente não vai conseguir fazer escola. A lei diz o seguinte, artigo 1º, o artigo 26 da lei 9394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação, esse é o artigo 26 da LDB. Então tem o artigo 26, continua o artigo 26, e coloca mais um parágrafo, parágrafo 12, o ensino de educação e administração financeira constituirá tema transversal dos currículos da educação básica. Ninguém está criando disciplina aqui, acho que alguém não leu essa lei. Para ficar mais claro, novamente, aqui a questão da disciplina, não é uma nova disciplina, então, portanto, é apenas reforçando para que haja realmente esse conteúdo, nos currículos, de forma transversal, que esse conteúdo seja dado, e evidentemente cobrado, de alguma forma. E fica o desafio, a pergunta, da teoria à prática, como o ensino da administração financeira pode ser implementado? Como tema transversal, ela é importante, é necessária, mas precisa dar também condições de ser aplicada. Nós temos 53% de professores no Brasil que são contratados temporariamente. Em Goiás, 48%. Aqui no DF, 57%. No meu estado de Pernambuco, 63% contratados temporariamente. Então, quem vai cuidar dessa transversalidade? Quem vai ensinar isso? Que tipo de formação nós vamos dar? Formação proposta aqui, para quem? Para quem é temporário, que vai sair e não vai efetivar a política? Então, são preocupações que a gente tem que cuidar para avançar. Tudo isso, sem dúvida nenhuma, ele vai mexer no orçamento. E o nosso orçamento, anualmente hoje, paga a nossa folha atual de professores. Então, o nosso posicionamento é importante, é necessário, faz-se necessário trabalhar, sim, com a educação financeira, mas que a gente possa fazer isso através das parcerias que nós temos e principalmente com os professores que nós temos dentro dos temas transversais e também de uma proposta onde a gente consiga fazer isso nos itinerários do ensino médio. E os professores, a escola, estão preparados? A preocupação com a mão de obra. Eu compreendo aqui a fala da secretária Fátima, que há, sim, uma preocupação, de que as redes de ensino não tenham a obrigatoriedade de ter professores específicos para trabalhar com essa temática, porque, de fato, isso inviabilizaria o sucesso da proposta que, acredito, está no cerne da proposta dos senadores ao si. Quando você cria disciplina, você está criando uma demanda de novo profissional. Isso é sempre um enorme problema para quem está na ponta fazendo a gestão, porque daí vai ter formação específica? Essa formação específica vai implicar carreira específica? Vai precisar novas contratações? De onde vai vir? O FUNDEB já está comprometido praticamente 100% no município. Vai vir de onde esse acréscimo para essas contratações adicionais? Quando a gente trabalha transversalmente, a gente tira essa responsabilidade, inclusive, da gente ter um único professor atuando com este componente, sabemos sim das fragilidades que temos aí na educação, na formação de professores e na disponibilização de professores exclusivos para atuarem com essas temáticas. Se for para colocar isso como disciplina, nenhum Estado brasileiro tem esse professor contratado. Nenhum de nós tem esse professor efetivo. Então, além de tudo, a proposta traz vamos para as prefeituras e para os governadores, porque nós deixaríamos de trabalhar com os professores que já temos dentro da BNCC e vamos trabalhar com professores que agora fazem parte dessa proposta de alteração curricular. O Brasil é um país diverso, com realidades socioeconômicas distintas. Como a educação financeira pode atender às necessidades, às particularidades de cada região? De cada 10 alunos brasileiros, 7 do ensino médio não sabem fazer contas básicas. Nós estamos falando de somar, dividir e multiplicar. A questão do ensino português chega a 60%, que não consegue fazer associação e uma interpretação de texto. Não será por conta desse distanciamento daquilo que a lei de diretriz manda colocar o aluno mais próximo do seu contexto social e suas demandas sociais? aquilo que realmente importa que esses resultados não tenham sido alcançados? A saúde financeira é fundamental porque ele tendo uma boa saúde financeira com isso ele se livra de uma série de problemas e ajuda também na própria construção da sua formação básica e financeira da sua família e da comunidade onde ele está inserido. O dia a dia da secretaria o dia a dia das escolas o dia a dia de um diretor e de uma diretora você dar conta já de todas as disciplinas obrigatórias dos turnos das contratações necessárias isso já é um desafio hercúleo ainda mais considerando essas várias diferenças de capacidades estatais se é secretário de educação em Dionísio Serqueira Laranjeiras do Sul ou São Paulo Recife Brasília são questões completamente distintas parcerias instituições fora do ambiente escolar podem colaborar na implementação da educação e administração financeira no país o exemplo do Banco Central mas tem outros eu tenho em Goiás por exemplo o Instituto B que faz um trabalho maravilhoso aqui com matemática financeira eu tenho hoje o Banco Central que tem uma parceria com as secretarias de educação no Brasil e o Banco Central ele forma e ele prepara dá uns custos e a gente leva isso até as escolas isso tem mudado a realidade sim da questão do planejamento do orçamento e finanças mas tudo isso precisa ser muito adaptado para melhor atender as necessidades específicas de cada contexto então assim qual região que nós estamos trabalhando indígena quilombola integral militar cepis tempo integral isso tudo atendendo as peculiaridades econômicas e sociais de uma regionalização temos uma parceria com o Banco Central o Banco Central ele trabalha com a formação de nossos professores e os nossos professores tem a liberdade de desenvolver os projetos com os nossos estudantes então é uma parceria que tem tido muito sucesso nas nossas escolas aqui do Distrito Federal pegar a plataforma Aprender Valor do Banco Central que hoje segundo os números que eles me passaram são 26 mil escolas que aderiram à plataforma a plataforma para quem não conhece ela funciona com cursos auto-instrucionados nos quais os professores e professoras vão ali ver estratégias para incorporar a educação financeira no seu dia a dia no chão bruto da escola a gente vem dialogando então Banco Central com o Tesouro com a Caixa com o FECOM ela visa pelo menos pautar no território escolar utilizando-se dos diversos atores que compõem essa comunidade que não são só alunos servidores e professores mas também os próprios pais responsáveis para aí sim abraçarmos essa dinâmica da discussão da educação financeira educação financeira ampliada ela pode ajudar não apenas o aluno a gestão ou melhor autogestão dos recursos na escola no município uma proposta cidadã estamos propondo aqui que a gente faça um trabalho da prática escolar a partir do que já determina o artigo 15 da lei de diretriz e bases da educação nacional os sistemas de ensino assegurarão as unidades escolares públicas da educação básica que os integram progressivo graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira observadas as normas gerais de direito financeiro público acredito que possamos ter a capacidade dentro da formação na idade na educação infantil fundamental ou médio de trazer uma prática escolar de que os recursos que chegam na escola não sejam apenas administrados e definidos a sua utilização pelo diretor ou a diretora da escola não adianta não adianta nos preocuparmos somente com alunos importante nos preocuparmos com a escola importante nos preocuparmos com os professores e para que isso as pessoas mesmo os próprios alunos para saber até reivindicar se aquele orçamento da sua escola está sendo condizente está atendendo as suas necessidades a ação coletiva de pensar os recursos que chegam na escola a transparência nos valores recebidos pela escola a planilha de orçamento de aplicação desses recursos a definição coletiva de onde aplicar e como aplicar esses recursos o trabalho coletivo junto com os estudantes sobre as demandas que a escola precisa para garantir que ela cumpra o seu papel na formação cidadã dos nossos estudantes trazer aquilo que de fato interessa aos estudantes e ter uma intervenção forte no processo de cuidar da sua vida financeira e cuidar da vida financeira da escola e do seu município Educação financeira e consumo consciente aprender a controlar as finanças para não ficar no vermelho entre as principais formas de endividamento no Brasil estão cartão de crédito cheque especial empréstimo pessoal e para se ter uma ideia do tamanho do problema pesquisa recente da ACNC Confederação Nacional do Comércio mostra que mais de 78% das famílias brasileiras estão endividadas 28% delas com dívidas em atraso ou seja inadimplentes e 12% desses inadimplentes não terão como pagar essas contas 80% das famílias hoje estão num grau de endividamento considerável mas sabe onde elas estão mais endividadas senador? No cartão de crédito que é o pior lugar onde o consumidor possa se endividar mesmo com as alterações no cartão de crédito limitando juros 100% só no Brasil que acha que 100% de juros no cartão de crédito é palatável para o consumidor então ele se endivida para não adquirir nada ele não fez investimento ele não comprou uma casa não fez nada não fez um curso ele simplesmente se endivida com o que? com o consumo quando você pega perfis de famílias idênticas famílias lá nos dois salários mínimos três salários mínimos você vai encontrar famílias com o mesmo número de filhos com o mesmo perfil de consumo senador uma tem poupança a outra não tem qual que é a diferença é a diferença é a renda? não a diferença é que uma família uma família ela ela tem um comportamento mais próximo ao que nós chamamos do gerenciamento adequado do recurso financeiro o que nós chamamos de educação financeira e a outra família não tem e essa outra família nós vamos ver ela está endividada ela está no Serasa e essa outra família não está então não adianta falar que o problema do endividamento é apenas um problema de renda é um problema de cultura então está claro educação financeira tema transversal obrigatório e previsto em lei para ter como cobrar lei apenas no papel não adianta essa é uma questão que já virou senso comum só que nós temos que ter a obrigatoriedade porque senão nós não vamos conseguir atender da maneira que é necessário evidente colocando na lei para não ficar solto como a maioria das escolas não dão e essa é a situação do país hoje e falo isso com muita propriedade que eu fui professor na época de práticas comerciais não sei a importância dessa matéria por isso que a gente colocou esse projeto em discussão eu venho aqui novamente parabenizar o respeito do senador em relação a esse processo de pensar na eficácia de uma legislação porque essa eficácia da legislação depende da compreensão da racionalidade do agente que está lá na ponta que vai ser implementador é uma questão de entender que nós estamos todos juntos executivo legislativo cada um dos entes a solução tem que ser conversada tem que ser pactuada porque se não realmente faça uma lei que lá na ponta ninguém consegue implementar na pesquisa de campo que fiz através da minha pesquisa de doutorado demonstrou o senador pasmo que mais de 50% dos consumidores não leem total ou parcialmente os contratos eles celebram os contratos sem assinar então nesse contexto senador eu quero dizer o seguinte que a disciplina é fundamental para que o Brasil crie de fato uma cultura de educação financeira e de educação para o consumo é isso consumo responsável de pequeno a vida adulta menos inadimplência mais educação uma discussão fica por aqui até o nosso próximo programa Música 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 Legenda Adriana Zanotto